Música 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 Primeiro round Go! Música Música Na loca, na loca, isso, na loca. Boa, boa, na loca, na loca. Na loca, não, isso, 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 isso. Embaixo em cima, embaixo em cima. Embaixo em cima. Embaixo em cima, embaixo em cima da pôr. Pessoal, a próxima luta vai ser Pedro Pejô e Jonathan Pinheiro. O mundo que a gente vai entrar com o GP, Gaújo cuatroACS vidéo Meu irmão, quem acontece! Embaixo em cima, embaixo em cima, embaixo. Tá longa, Vitor, tá longa! Tá longa, Vitor, tá longa! Tem que segurar a história! Tá longa, Vitor, tá longa! Sem segurar! Não vai segurar a cabeça, não vai sentir o corpo! Um, dois, três, quatro, sete, 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 oito, nove, nove. Tira, médico. Tira, tira lá. Tira o capacete dele. Tira o capacete dele. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá.